LK da Escócia Ei, João Melo Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua voz de rotei, eu te acho muito linda Então não faz isso comigo Eu também tiro dos teus melhores anéis Você se espera essa porra da minha vida Você se lhe vira e depois você adianta E nem me muda se lhe vai me ajudar E nem me muda se lhe vira e depois você adianta E nem me muda se lhe vira e depois você adianta